Salve galera, eu sou a Milly, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou aqui para convidar vocês a me assistirem lá na Twitch.tv Onde eu faço lives de segunda a sábado, nesses horários que estão aparecendo aí na tela Aproveitem para entrar lá no servidor do Minibits no Discord Lá sempre tem umas novidades, vemos filmes juntos, jogamos uns jogos e batemos um papo Mas lembre de ler as regras, viu? E aproveita para me seguir no Instagram, arroba MinibitsYT Todos os links estão na descrição do vídeo E bom vídeo para vocês pessoal, espero que vocês gostem Beijos para vocês, paz e amor e até o próximo vídeo Tem como abrir? Sei lá, mas deve ter Não sei, ele não abriu ainda o... Quando ele ia para o presente começou a chover, eles correram para o carro e foram embora Aconteceu tudo aquilo É, o menino queria o presente É, o menino queria o presente Dá o presente para a criança É, dá em Gegê Gegê, mas... Vamos lá, vamos lá Ai, mas a Vivinha, mas pena que é só um lembranço Não, menino corre dentro da perna Olha, tem uma chave no bolso dele, hein? Pode ficar... Ih, será que essa chave abre aquele portãozão lá, velho? Talvez Hum, talvez sim Olha, por causa do presente que ele foi lá Não, a... Joga no rio, joga no rio Terremoto, mano, não é mais tempestade Vamos para ela tarde Eita Eita, negada Nossa senhora Isso tá tudo bom Oxi, tudo foi jogado fora? Dizê, foi, deu jogo Olha lá Dizê, pulou, mano Não entrega, Milly O Milly faz de tudo No rio, no mar, dá para o cachorro Sim Palma já foi, vamos lá A chave, a chave Exatamente Mano, eu tô muito triste Eu tô amassada Não é dessa porta, eu acho que é daquela porta Aqueles que se foram Aquele que se alcançado Aqueles que se foram Putz, é um cemitério, mano Nossa senhora que o vovô tem O vovô mata as pessoas em terra aí Ai, pô, meu irmão Ficou isso no GG, mano Ficou isso no GG Ficou isso no GG Ficou isso no GG Ficou o presente, velho Ele é tudo parte do plano dele Oh, comecei, calma Dá um safe nas memórias dele aí, mano Rapidinho, vamos ver se é memória Acho que não foram todas, né? Ele nem tem memória, ele tem Alzheimer Ele tem Alzheimer real, velho Nossa, coitada do vovô, velho Ele tá sendo julgadíssimo Ele tinha uma vovó Tá, ele tinha vovó, beleza Ele é um casal da máfia, velho Casal da máfia Guardava droga nas plantas, tá ligado? Ih, a filha morreu Caralho, ele matou o seu mundo, velho Ele matou o seu mundo, velho Tá indo vendo o velhinho vovó máfia Esse bicho O velhinho derrubou a mulher da casa O pai do adulto O pai do caçador Aqui não tem nada Mano, ele enterra todo mundo aí É da família? Vai com medo Não, gente, é do vilarejo Quem morre no vilarejo Não, não O vovô O vovô passa sua faca na velhinha, mano Vai deixar o presente com a velha É, deixa com ela, isso Pode ir embora agora Ah, mano, tadinha Que nem ele Ele perdeu a mulher dele também Ah, será que tem como entrar na casa? Ah, esqueci o cor aí Tu vai entregar pra gente Aqui tem como entrar na casa Tem como entrar na casa Tem como entrar na casa Não, essa é a casa do velho, ó Eu pensei que tu ia nadar aqui, meu irmão Aqui, ó Ó, falta só a da mulher Vê a lembrancinha dele, vamos ver Alô Ah, o acidente de carro eu morri, mano Ah, ela tava com... Ah, beleza Ah, ela tava com câncer, alguma coisa Que de graça Ela estava com hemorroida, velho Acho que ela tava mostreada, né? Acho que ela tinha morrido que nem a June De acidente de carro É... Por que tu só falou com o nome do mal? Vai, vai, vai Tem delay, amiga Ai... Caralho 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 É um amante, velho, é real, mano, ó. Caraca, velho. Eu vou dar pra criança, velho, pro presente. Ele não tá aceitando, ele tá refazendo várias vezes. Eita. Tá vendo? Ele não tá aceitando. Ele não tá deixando isso, velho, ele não quer que o presente entre aí. Fala como se não tem salvação, entendeu? O menino que não aceitou ainda. Tenta entregar pro pirralho, velho, o presente pro pirralho. Tem como passar, ó. Procura também, sei lá, vai, velho, usando pelo mapa aí, ó. Tem como passar ali, o pirralho tá lindo. Vai por aí, cara. Fala com a mulher de novo, tenta chegar perto dela. Eita, cadaça. Ele tá destruindo o outro que tá ali, tem por alto ali, tentando mudar tudo, o menino. É, não, não, porra. Porra. É, não, porra. Fala isso, Rafael. O que é isso? Não, não é nada. Tem na sua mão? Como é que tá na minha mão? Tem nada na minha mão. Acho que vai ter que ficar entregando. É, tu vai ter que ficar entregando até ele. Não, 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 volta, 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 volta. Volta, o portão tava brilhando, o portão tava brilhando. Qual o portão? Esse aqui, ah, o negócio tava brilhando, Fé. O portão da casa, será que era pra acordar o cara pra ele receber o presente? Verdade. Verdade. Não, mas fechou. Tem que ter a mulher receber, o cara tem que receber o presente, será isso? Peraí, peraí. Mas ele não deixa você ir pra outro lugar, você tem que estar por ali, né? É, é o jeito. Vai lá, pega ele de novo. Você tem que abrir esse portão ali. Não, 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 volta, 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 volta. Que portão, nega? Aqui você entrou. Agora já é. Peraí, 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 peraí. É, só tô ouvindo, tem que chorar no fundo, né? É, tem choro, tem choro. Olha lá, não tem outra alternativa, entendeu? Não sei se é, não sei se é, não sei se é. É, porque tipo, o velhinho não fez nada pra mudar, entendeu? Ele só tá aí, existe. Mas ele não aceita, cara, não. Pois não. Ele quer porque quer mudar a história, só que não tem como. É isso mesmo, ela já tá com vida sempre. O velhinho não pode fazer nada. Você me filmar, cai. Ah, não tem um coisa que eu faço aqui agora. É, vai pra cima, pega ele aí, né? Tá, mas... 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 Olha, algumas coisas não podem ser mudadas. É um cupcake. É um cupcake. Meu Deus, estou ansiosa. Vai logo o jogo. Me ajuda. Olha o que? Ele matou todo mundo. Todo mundo morreu. Dentro do rosto. E o menino está vivo. Não, está vivo. Já que eu achei o desejo dele de fazer a valida aparecer, eu acho que está... Presente para aparecer. Mais uma chance para o velho. Não adianta. Nada que ele faça... Eu estou tensa, gente. Com essa musiquinha no fundo também. Não, melhor o coração rir com a tempo. Esse coração rir com a tempo. Esse coração rir com a tempo. Olha lá. Você quer brincar? Você quer brincar? Ela deve. Hã? 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 Crutch. Crutch. Que? Mentira. Ai meu Deus. Eu estou nem falando em vocês não estão não. A cara da Amelie ali de nervoso. Eita, caraca. O enjoba uma mulher agora velho. Oxe, quebrou a torre do relógio irmão. O pessoal nunca mais vai acordar. Quebrou o tempo. A Amelie está gigosíssima. Ele quebrou o tempo. Jogar facinho, mora velho. Está chegando na metade do jogo. Está quebrado, velho. Como é que você tem que andar não? Falar com o povo, eu acho. Nossa, tem lembrança do menininho? Está lembrança de todo mundo. A geral, velho. O vovô está consumindo a lembrança da galera. Você quer apertar o lado da outra de mim? Está apertando agora. Ela foi embora. Está normalmente. Tem que apertar essa do menininho. Ah, é uma para cada. Mas a outra vem na rua. Se você acender essa da menininha, apaga a outra. É. Então deixa da bicicleta. Para ver o que acontece. A gente não deixou ela andando, a gente está fora. Ela vai dar a chave. A do caçador é boa, né? Ele está brincando com o menininho e a outra ele está com o fuzil. Ah não, o caçador. Deixa, deixa, deixa. Cadê? Não sei. Não está matando o passarinho, pelo menos. Não, então bota ele para matar o passarinho não. Não, não, não. Muda só da mulher e da criança. Não está certo. Aqui estava do caçador, ele estava matando o passarinho. Mano, ele não desiste. Ele está mudando tudo. A mulher chegou de bike agora, hein? Ah, ele vai brincar com o menininho. Ah, ele vai brincar comigo. Depois não vai ser a chave feia. Não, gente. Ah, mas ele não acordou. É, ele não acordou. Então, ele não vai. Será? Não. Ah não, mas a mulher vai chamar ele. O tiro acorda ele. É, entendeu? Deixa o tiro. Deixa deixar o tiro. Deixa o menininho, é. Exato, isso. Deixa o menininho brincar com a mãe dele. Só bota o tiro. É, porque se ele não se atrasar, ele vai ver o presente antes. É, só bota o tiro. Ela atrapalhou ele, exatamente. É, exatamente. O passarinho vai ter que morrer para melhor viver. Caraca, o cara é persistente nessas horas, mano. Sim. Brasileiro, ele não desiste. Se não funcionar agora, depois você não deixa ela brincar com o menininho pra ver o que que é acontecendo. Ah, é verdade. Mas vamos pensar aqui na situação aqui, velho. Ó lá, ó lá, ó lá. Peraí, peraí, peraí. Ah, presidão. Quando ele não acorda, a mulher não abre aquela porta ali? Então, só que no caso Ela não vai abrir porque ela tá brincando com o menino Ela não vai no mesmo tempo Então não deixa o menino brincar com ela Bota ele sentado É, e bota a mulher pra ir lá entregar a chave É, mas bota ela de pai Mas daí, ó, ele vai pegar a June com o presente Antes que ela pense Não é, não deu Também Não Tira o menino da gangorra Deixa a mulher entregar a chave pra ele Deixa ela entregar Não, pra ele não, a mulher tem que pegar ela de surpresa Não, não bota Não bota a mulher na bicicleta Não, mãe Cara, ela tem que Pra exceção Pra ela, que acho que Não é o cara que vai intercessar a mulher Eu acho que é a Loura que vai ter que intercessar ela É, ela vai de bicicleta Mas o menino tem que ficar aqui É, isso, é Bota o menininho Deixa o menininho sentado Isso, agora vai Bota o menininho sentado Menino sentado Tira esse cara da gangorra Isso Bota o cara pra atirar E põe a mina de bicicleta É, porque ela chega mais rápido de bicicleta Ela vai Ela vai atrasar a June E não o cara Vamos ver se agora vai Ó, beleza Tá, recebeu o presente Olha lá, o mulher chegou Vai estar com a chave inglesa Tá, beleza Aí, ó Vem Ahá Safe Não, é É isso aí, é um presente? Uau Ah, ele tá dormindo Ah, Deus Que vai estar lá na cozinha Vamos começar lá pra fora Para Olha, o cara atirou Acordou Cheguei Cheguei, negada Não deu do mesmo jeito? Não, deu sim Vamos lá pra fora Então o cara Não, o véio não pode acordar Não pode atirar Então É, o véio não pode atirar Não deixa o véio atirar Pra ele não acordar E ela falar com a mulher Não, pronto Tá safe Só que aí Testa Deixa ela conversar com a mulher Vai que a mulher Ah, eu sempre gostei É, ó Então, ó A mulher tem que estar aqui Porque se elas ficarem conversando Talvez dê tempo Entendeu? Ela se atrasa E não esconda Sim Então, vamos lá A mulher de bicicleta O menino sentado E o cara não atirando E não passa Então, mulher de bicicleta O menino sentado ali E sem o tiro Isso aí Mais coisas É um jogo de tentativa A gente já fez várias Coisas aí Vamos lá Eu acho que agora vai dar certo Essa tem outra animação do menininho Vai dar, mano Não, mas a do menininho Ele puxa a loira Daí a loira não vai Não vai dar a loira Não, não Pode ter uma terceira animação dele Mas não tem terceira animação Ali só tem duas Eu acho que é isso mesmo Aí o tiro dele não vai fazer barulho Aí elas não vão E elas vão conversar E ela vai se atrasar Olha lá Olha o cara não acordou Seja Até agora tá certo A mulher de bicicleta Não Você nem gostou dele Ele é feio Olha o molequinho safado O moleque zoando o cara Pra não ter matado o papo Ah, o cara não vai ser filha de bicicleta Ah, o molequinho que acorda o cara GG Será que agora vai? GG é negada GG Ai meu Deus Tô ansiosa Tá, ela não escondeu o presente Beleza Ele tá com a ideia agora Olha lá Ah, ele vai sugerir Você não pode parar isso A conquista Ai, é porque vai não parar Ai, eu acho que eu já sei O que vai acontecer Mesma coisa Que time de CS, Lord Cronos Tá p*** Aqui nada funciona Inconformadíssimo Pistolado Por que ele tem óculos Se ele não tem olho? Ele vai fazer tudo de novo É sério isso Acho que não Acho que ele desistiu agora É, mas eu acho que ele tem que ir lá na sala de novo Será? Ele vai andando Olha Eu sei que ele anda Ele anda Ele não alcança a cadeira Não, ele não quer pegar a cadeira Ele tá muito triste Eu não tô pedindo pra isso Eu não tô pedindo pra você pegar ou não Tô mandando, velho Ok Não tem, manico É porque ele tentou tanto E tipo Ele tá frustrando Vai lá na quadra do negócio Vai lá na quadra do negócio, mano Ele tem que se conformar Esquece tudo Esquece, esquece R, R, R Eita Eita Corre que veio da *** É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Tadinho dele, eu to com muita dó. Ué, porque a porta abriu. Eee, negada. Gente, eu to com medo. A casa dele é super moderna, mano. Ainda não? Vamos lá, né? Tem que subir pra luz. Será que ele vai morrer também? Pra ficar com ela? Ah, eles se encontram lá em cima, né não? GG. Mano, se o Elton acertar, velho, é real. Eu vou perguntar o jogo da Mega Sena pro Elton jogar. GG, mano. Não, mas eu já sei o que vai acontecer. É o bebê, mano. Não parecia um bebê? Ela tava grávida de novo. É. Porque uma vez eles engravidaram, mas ela perdeu... Ai... Ela caiu e perdeu o bebê, bichinho. Eeeeeeetaaa! Ai, que susto que eu tomei dessa mulher. Viu? Você queria que a mulher estivesse viva aí? Não, mas ela tá parada de uma forma muito assustadora. É, a mulher tá parada e dourada meio bizarro, né? Esse daí eu acho que é LSD, mano. Esse cara aí deve ter usado um LSD loucaço. São drogas, ervinha. Sim, tem certeza. Ele não vai pra ela não. Olha pra trás, menino. Olha pra trás. Olha lá, 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 lá. Olha lá, leva a mim. Caraca, mana, June, ela se matou, já fechou? Não, não. Não, ela escreveu tudo que eles fizeram. Caraca, parece que eles vivem de terror, né? O pessoal vai lá em risco, né? Tá tudo desenhado. Credo. Aceitar. Ele é um herói, mano. Ele tem que dar medo, mano. Caramba, mano. Que bizarro. Eita, ele voltou no tempo. Oh, que bonitinho, mano. Eu já sei o que eu vou fazer. Melhora. Não, ele vai trocar de lugar com ela Beleza Olha, eu vou perder Dá pausa, hein? Dá pausa só um segundo Trocou de lugar? É, porque aí ela dirige e quem morre é ele Nem brincando, mano Ou ela é piloto e não bate o carro, né? Não acredita que ele vai fazer isso por ela, não tá acreditando Ai, eu comprei pra contar pra ela Ele não vai contar Eu quero saber o que que tá no presente Se eu contar pra ela, ela vai parar o carro Não conta, não conta Mas conta, se ela parar, ninguém já morre Você Mas não conta, eu acho que aí ela morre Ele não vai contar 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 Ah, mano, tô triste, na real, velho. Olha, ele morreu na novela dela, que fofinho. Mas que triste. Mas acho que ele pensou no filho dele, ué, e nela, tá ligado? É. E agora, o que que tem no... Aê, vamos descobrir o que que tem agora. Ou não. Vai colocar os olhos nele. Caramba, mano, que jogo louco, velho. Na moral, mano. Ô, real, o pessoal que fez esse jogo é muito fita da galáxia, mano. Na moral, velho, deu arrepiado agora aqui, mano. Deu uma arrepiada aqui agora. Ah, ela tá grávida, cara. Mano, deu uma arrepiada aqui, guys. Na moral. Olha, bravo, meu Deus. Deixa eu dar uma escuridão. Deixa eu dar uma escuridão. Ó, o pai, o pessoal do meu olho, ele vai dar uma limparada aqui. A bola do meu sol toda, de tanto, já tá uma torcida pra não ver. Concordo com o Lagoia, mano, que é o final só. Obrigada, não acabou não, negada. Olha, tem um filmezinho. Ai, o filhinho, mano. A Pam perdeu, velho. Merda, velho, que lindo. Clipa, clipa aí. Clipa, clipa pra Pam. Clipa pra Pam. Pra Pam. Clipa, clipa, clipa. Ah, aceita a flor do filho. Clipa no final, quando terminar a... Ela não tava usando uma florzinha dessa no cabelo? Mini, chora, não, Mini. Ah, mano, agora eu chorei, real. Chora, não, meu Deus. Oh, Mini chorando. Ser hip x57, rapaz. Oh, tadinho, mano. Mano, esse daí foi brabo, velho. Nossa. Não, real, esse foi um dos joguinhos mais seis. Caraca, mano. O pessoal que fez esse jogo é muito inteligente. Muito bom, mano.